Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos estar falando sobre um outro assunto interessante aí do mundo da contabilidade e do mundo empresarial Mas antes eu peço que vocês cliquem aqui nesse botão vermelho onde estou passando o mouse Clique aqui e inscreva-se em nosso canal no YouTube, pois só assim você vai ficar sempre atualizado Com os novos vídeos do exame de suficiência, questões comentadas passo a passo, teorias, aulas Enfim, muita coisa bacana, inclusive da parte prática do mundo da contabilidade e dicas do mundo empresarial para você Então é isso, compartilhe os vídeos nas redes sociais e vamos juntos sempre melhorar o conhecimento E agregar aí conhecimento e melhorar como pessoas Clique aqui e inscreva-se no nosso canal no YouTube, é totalmente grátis, vale a pena Agora vou dar uma dica antes de começar a aula de hoje, que é a seguinte Se der ao ouvido da sabedoria e inclinar o coração para o discernimento Se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto Se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido Então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus Então vamos buscar o conhecimento, vamos buscar a sabedoria e vamos melhorar como pessoas Assim já é até bíblico o ensino Até porque, gente, vamos lá, vamos falar a verdade A caneta é bem mais leve do que a pá Então compensa estar estudando, sempre compensa estar melhorando É melhor para a gente e é melhor para todo mundo Curta também nossa página no Facebook www.facebook.com.br Muita coisa interessante tem lá Contadores, acadêmicos, enfim Só gente bacana está na nossa página no Facebook Vale a pena estar conferindo É grátis, então curta a nossa página Bom pessoal, hoje vamos resolver a questão número 44 O assunto é a auditoria Este assunto de auditoria que está sempre caindo no exame de suficiência, em concurso público Essa questão caiu no primeiro exame de suficiência de 2015, na prova de bacharel Sempre aí cobrando auditoria, como já foi falado Vamos resolver ela aí juntos Questão 44 De acordo com o que estabelece a NBCTA 530 Amostragem em auditoria Assinale a opção incorreta Preste atenção aqui, ele está querendo a opção incorreta Às vezes você está ali na questão 44 Já resolveu 43 questões para trás Está com a mente cansada E não presta atenção nesse detalhe Incorreta Ele não quer a correta Ele quer a incorreta É bem comum às vezes a gente bater o olho rapidão Não prestar atenção e cair por causa de uma besteirinha como essa Quando na verdade ele pede a incorreta Que é a errada E a gente acaba pensando que é a correta Então preste atenção aqui no negrito Ele quer a incorreta Então na letra A fala Ao considerar as características da população da qual a amostra será extraída O auditor pode determinar que a estratificação ou a seleção com base em valores é apropriada Na letra B já diz outra coisa Na letra C diz outra coisa Na letra D de dados já fala outra coisa Segundo a NBCTA 530 Eu vou pedir para vocês pausar o vídeo aqui nessa tela Aí na sua casa aí Pausa o vídeo e tente responder Dá uma lida no enunciado com carinho Tente responder e tente encontrar a opção incorreta A dica é Tem três alternativas corretas Mas você não vai marcar a correta Você vai marcar a alternativa incorreta Tem apenas uma questão que é errada Que é o gabarito da questão Porque a gente está procurando a questão incorreta Então pause o vídeo e tente responder Daqui a pouco eu estou de volta E falo um pouquinho mais sobre a NBCTA 530 E onde está o erro dessa questão aí E aí pessoal pausou o vídeo Tentou responder Bom vamos lá Vamos falar um pouquinho sobre a NBCTA 530 Amostragem em auditoria Vamos ver um pouquinho mais dessa norma aí A resolução do exercício é a seguinte Segundo a NBCTA 530 Que fala aí sobre assuntos de amostragem em auditoria Lá no item 7 mais especificamente Diz o que? O auditor ele deve determinar O tamanho de amostra suficiente Para reduzir o risco de amostragem A um nível mínimo aceitável E o tamanho da amostra Segundo o artigo A10 Diz o que? O nível de risco de amostragem Que o auditor está disposto a aceitar Afeta o tamanho da amostra exigido Quanto menor o risco que o auditor está disposto a aceitar Maior deve ser o tamanho da amostra De acordo com a norma A letra C é falsa então Resposta aí é a letra C Presta atenção nesse negrito aqui Quanto menor o risco que o auditor está disposto a aceitar Maior deve ser o tamanho da amostra É até meio que lógico né Quanto menor o risco que o auditor está disposto a aceitar Maior deve ser o tamanho da amostra Então repare que o erro está aqui na letra C A gente vai ver que na letra C ele fala o que? O tamanho da amostra é diretamente proporcional ao risco que o auditor está disposto a aceitar Ou seja, quanto menor o risco desejado, menor deve ser o tamanho da amostra Repare que ele fala que quanto menor o risco desejado, menor deve ser o tamanho da amostra E a norma diz ali atrás para a gente que quanto menor o risco que o auditor está disposto a aceitar Maior deve ser o tamanho da amostra Repare bem, maior deve ser o tamanho da amostra E aqui no enunciado ele fala que menor deve ser o tamanho da amostra Então essa palavrinha chave aqui, ele trocou o maior, que era o que a norma dizia, pelo menor Então tornou a alternativa C a alternativa incorreta E como estávamos buscando a alternativa incorreta, a letra C é o gabarito da questão E repare que a letra A vai estar certinha, segundo a NBCTA 530 Segundo a NBCTA 530 que fala sobre a amostragem de auditoria Ao considerar as características da população da qual a amostra será extraída O auditor pode determinar que a estratificação ou a seleção com base de valores é apropriada Corretíssimo, a letra B também está correta Fala que ao definir uma amostra, o auditor determina a distorção tolerável Para avaliar o risco de que o conjunto de distorções individualmente irrelevantes Possa fazer com que as demonstrações contábeis apresentem distorções relevantes E forneça margem para possíveis distorções não detectadas Também está certinho aqui E a letra D também está certa, que fala que o tamanho da amostra pode ser determinado mediante aplicação de fórmula Com base em estatística ou por meio do exercício do julgamento profissional do auditor Então está corretíssima a letra A, B e D Como a gente procurava a alternativa incorreta A gente não vai marcar nem A, nem B, nem D A gente vai marcar a letra C de contabilidade, C de Corinthians Que é a alternativa incorreta Ele trocou aqui a palavrinha maior da norma, que é o correto da norma Pelo menor Aí uma palavrinha que foi mudada já deixou a letra C totalmente errada Então não bate aí de acordo com o NBCTA 530 A letra C incorreta pode marcar aí E é isso aí galera Se ficou alguma dúvida, eu peço que vocês baixem o NBCTA 530 no Google Digita aí no Google www.google.com.br Digita lá NBCTA 530 Digitou lá, você consegue baixar a norma aí Dá uma lida aí Vai ser legal Porque essa norma está sempre sendo cobrada aí no exame de suficiência Em concursos públicos Tem que estar na ponta da língua então Se ficou alguma dúvida, mande e-mail para contabilidadetv.com Vou ter o maior prazer em respondê-las Bom pessoal, agora eu vou vender aqui o meu peixe também Vou falar um pouquinho para vocês sobre as apostilas do exame de suficiência Estude todas as matérias do edital e consiga seu registro no CRC Solicite já seu pacote mandando um e-mail para contabilidadetv.com Um e-mail para contabilidadetv.com Decore esse e-mail pois é muito importante para você e para a sua carreira Como que funciona as apostilas? Assim, ela é separada por assuntos Por exemplo, tem o pacote 1 que custa apenas R$25 É contabilidade geral Na contabilidade geral você vai ver assuntos desde o básico E vai passando por balancete, DRE, balanço patrimonial, DVA, DRA, DFC E vai até as normas avançadas Esse aqui é o pacote de contabilidade geral Que tem as teorias e tem também questões comentadas passo a passo Para você poder estar praticando e estar melhorando No seu conhecimento teórico e no seu conhecimento prático de contabilidade Tem o pacote 2 que é a auditoria segue no mesmo estilo Tem as normas de auditoria, aí você vai estudando Tem exercício para você poder praticar Exercício do exame de insuficiência Exercício de concurso público Enfim, você consegue praticar muito mais Olhando a apostila de auditoria E acompanhando os vídeos do nosso canal Contabilidade TV juntos É um complemento na verdade Uma coisa ajuda a outra Quanto mais material, melhor para você Aí tem o pacote 3 que é R$25 também É contabilidade e custos O pacote 4 também sai a R$25 A apostila de ética Controladoria é o pacote 5 Análise das demonstrações contábeis é o pacote 6 O pacote 7 é o direito tributário O pacote 8 é o departamento pessoal O pacote 9 fala aí sobre questões comentadas Vou dar ênfase aqui nesse pacote 8, departamento pessoal Ele fala aí sobre as rotinas do departamento pessoal Ele traz a CLT, né? Consolidação das leis trabalhistas Traz assim, como que faz para você fazer registro em carteira Então é um pouco meio prático também Essa apostila de departamento pessoal Vale a pena você estar conferindo E assim, o pacote 10 nada mais é do que todas as 9 apostilas juntas Vamos supor que você queira comprar apenas o pacote 1 Que é a contabilidade geral E o pacote 2 é a auditoria Então você iria mandar um e-mail Para contabilidadetvalbotmail.com E falar para mim assim Léo, eu quero a apostila de contabilidade geral e auditoria O valor é R$50, né? Porque o pacote é um pacote 2 Cada uma custa R$25 Então somando os dois Você iria pagar R$50 Apenas por essas duas apostilas E assim por diante Você escolhe o pacote que você desejar E assim, mas eu recomendo mesmo Você estar comprando todas Porque no exame de suficiência É cobrado todas essas matérias aqui Então vale a pena você estar conferindo todas mesmo Estar estudando para poder estar aumentando as suas chances E assim, se você fosse comprar todas as apostilas Como são 9 Você iria pagar R$225 Mas eu estou fazendo uma super promoção aí Que vai sair por apenas R$169,99 Todas as apostilas Então ao invés de pagar R$225 Você paga apenas R$169,99 E ainda leva por cima grátis todas as NBCTG E provas de exame de suficiência Para você poder estar praticando em sua casa E a gente tem um diferencial aqui A concorrência não tem Que são esses suportes de vídeos gratuitos no YouTube Então assim, eu recomendo você estar Comprando as apostilas Estar estudando elas em casa Assim E continuar vendo os vídeos no YouTube Que eu faço aqui Que na verdade quando eu falo a gente Eu faço tudo sozinho esses vídeos Até por isso eu comecei a vender essas apostilas Para ver se eu consigo Passar um material melhor Para você estar estudando E você também de certa forma Me ajuda a estar mantendo o canal Porque eu faço ele tudo sozinho E assim O que é o esquema? Como vai ser o jeito aqui então? Você vai pegar Continuar assistindo os vídeos Que vai ser sempre grátis no YouTube Mas assim Tem alguma dúvida Assim você vai lá e consulta a teoria nas apostilas Você não tem dúvida Você quer praticar mais Então você pega as apostilas e pratica ela Até porque ela tem questões de concurso público Questões de exame de suficiência Para você poder praticar Então é isso Se não é uma coisa complementa a outra Apostila complementa os vídeos E daí por diante E você vê pelos depoimentos Que muita gente já gostou Por exemplo aqui a Fernanda Reveliac Que se ela fala O Contabilidade TV Não é somente 5 estrelas É 10 estrelas É nota 10 mil Estudei muito pelo site E cada dia aprendo mais Vale a pena Recomendei para todo mundo Na minha faculdade Comprei as apostilas E gostei muito Super recomendo Então você vê que o pessoal Está recomendando Muita gente comprou Já passou no exame de suficiência E assim Todos esses depoimentos Estão na nossa página No Facebook Na minha página No Facebook Quando eu digo nossa É porque É sua também Você que assiste Também pode participar E está lá Os depoimentos O pessoal está gostando Aqui mesmo no Youtube Você vê os comentários O pessoal está gostando E vale a pena conferir As aulas A Yara diz também E vale a pena conferir As apostilas Então é isso Caso tenha interesse Mande um e-mail Para contabilidade TV Atmei.com E solicite já a sua Não perca mais Essa oportunidade De poder estar estudando Até porque A gente tem que estar incentivando E sempre praticando os estudos Porque o conhecimento É uma coisa que Nenhum ladrão Pode roubar da gente E agora Eu vou falar um pouquinho Sobre um outro serviço Que é o Aula Tira Dúvidas Via Skype Aula Tira Dúvidas Via Skype É o seguinte Caso você tenha Algum trabalho na faculdade Não está conseguindo fazer Ou então Você tem alguma questão Que você está com dúvida E não consegue fazer Ou até alguma aula mesmo Que você viu os vídeos Não esclareceu Não achou que ficou claro Por meio de apostilha e livros Alguém não conseguiu te explicar E você quer essa explicação Então você agenda uma aula Tira dúvidas Via Skype A aula Tira Dúvidas Via Skype Tem que ser solicitada Também pelo e-mail Contabilidadetv Arroba hotmail.com Você manda um e-mail Para mim E fala que você quer agendar Uma aula Tira Dúvidas A gente marca uma data Ver o tema certinho O exercício que você quer Que seja esclarecido Ou aquela orientação do trabalho Uma consultoria Enfim Aí a gente agenda Você faz o depósito Depois a gente marca um dia Para a gente poder estar fazendo Como que funciona essa aula Na aula Tira Dúvidas Se você quiser nela Você consegue enxergar Então é como se fosse um quadro Mesmo e eu conversando com você E você conversando comigo Tira as dúvidas E a gente consegue fazer os cálculos Junto É uma aula bacana Praticamente como se eu estivesse na sua casa E é isso A aula Tira Dúvidas via Skype É o novo serviço do Contabilidade TV Para poder estar melhorando O seu ensino E como que você compra a apostila Ou solicita essa aula Enfim Como que você faz Você vai estar mandando um e-mail Torna repetindo Esse e-mail de vermelho aqui ContabilidadeTV Arroba hotmail.com Escreve um e-mail lá E-mail todo mundo tem Escreve um e-mail E solicita o seu pacote Em seguida você receberá as instruções Para poder fazer o depósito no banco E ao depositar Você estará recebendo as apostilas por e-mail É tudo feito de forma online Sem intermédio dos correios Para poder estar agilizando aí para você E também não tem que pagar Tarifa de entrega Até porque é tudo digital As apostilas Então é feito tudo por e-mail mesmo Para poder estar agilizando Vale a pena E se caso for uma aula É o mesmo procedimento Você manda um e-mail ContabilidadeTV.com E aí a gente conversa Agenda uma aula aí Passa os dados do depósito A gente marca um dia E estuda juntos Então é muito fácil Basta estar mandando um e-mail Muito obrigado Quem assistiu o vídeo E até a próxima aí Sucesso na carreira de contador Você que é técnico Também sucesso para você Você quer virar auditor Continue estudando os vídeos Continue estudando por livros Não se atenha apenas aqui Ao canal ContabilidadeTV Busque o conhecimento aí Que está na internet Está nos livros E está em vários lugares E assim Vamos juntos Sempre melhorando o conhecimento Na área Valeu galera Aquele abraço Clique aqui neste botão vermelho Inscreva-se em nosso canal No YouTube Compartilhe os vídeos Nas redes sociais Espalhe o conhecimento Pois é de conhecimento Que o nosso Brasil Está precisando Valeu galera Deus abençoe Fui Pois sem Deus Não somos ninguém